Eu ouço as marchas de São João E o couro negro que me traz tanta emoção Deitar-se, faz desculpe! Desculpe, Vitória Ah lá, tenha calma, já passou, tá? Tenha calma Seu café é menino? Não, não O que o meu irmão fez não tem desculpa Se a Rita sabe o que é que ele acabou de fazer, não há copos que o salvem Vitória, eu vou lhe pedir que não conte nada disto do beijo a ninguém Eu trago aqui o café para o engenheiro Lucas Nada, Elvira, mas já não é preciso que ele já se foi deitar Coitado, estes dias não têm sido nada fáceis para ele Não podemos é causar mais transtornos Santas noites Boa noite Boa noite, Elvira Vitória, o que é que eu posso fazer para que se sinta melhor? Não sei, não sei, João Estou tão incomodada com isto Eu nunca pensei passar por uma situação destas com o seu irmão É que eu não alimento mal-entendidos, muito menos no meu tal trabalho Claro que sim, aquilo que ele fez não tem qualquer desculpa Mas, sinceramente, também não consigo perceber, quer dizer No mesmo dia me beda-se, anda à porrada, agora O que é que está a fazer esta merda? Dória, desculpe Desculpe, a única coisa que eu lhe posso dizer é Bom, vamos... vamos esquecer que isto aconteceu É o melhor para todos A dona Elvira tem razão Têm sido uns dias muito difíceis para o seu irmão Eu agradeço-te muito aquilo que... Aquilo que está a fazer, tá? Eu posso lhe prometer que isto não vai voltar a acontecer Obrigada A sério A cada dia que passa Mais eu me convenço que o João é, de longe O melhor dos irmãos Santa Cruz Boa noite Boa noite Boa noite Está procurando alguém? Estão enfermada? Ah... Sim Já me encontrou então? Quer entrar? Eu prometo que deixe a roupa suja cá fora O João sabe que eu não posso Também ninguém ia saber Então, mas diga-me lá o que é que deseja da minha pessoa Se for o mesmo que eu Eu queria dizer-lhe uma coisa Eu por acaso também tenho uma coisa para lhe dizer Eu já falei com o Lucas e... Eu prometo-lhe que ele não a volta a chatear Obrigada Tinha alguma coisa para me dizer também ou não? Sim, eu queria pedir-lhe para falar com a Ana quando ela voltar da escola É muito importante ela sentir que os tios continuam a gostar dela da mesma maneira Faz ela sentir que nada mudou Claro que sim Eu... Eu também só ainda não falei com ela porque eu tenho algum receio que ela se vir contra mim, mas... Mas eu vou falar com ela A senhora enfermeira tem razão Muito obrigado pela dica Nada, eu é que agradeço Eu gosto muito daquela menina Eu também Tchau Amaste a Vitória. Olá, João. Está com boa cara. Depois de tantas horas a fazer exercício e de meditação, se não tivesse com a melhor cara, era mau sinal. Então, muitas saudades em as minhas? A sua mãe tem muitas saudades suas, sim. Então, e a senhora enfermeira? Eu também. Temos todos saudades. João, peço desculpa, mas eu preciso desligar. Senhora enfermeira, tenha calma. Também não vou chateá-la. Eu queria dizer que estes dias têm sido ótimos. Tenho aproveitado para pensar bastante. Tenho meditado. Tenho feito exercício todos os dias de manhã. E tenho pensado muito assim. A mãe. Eu fico contente por estar bem. Mas agora, é como lhe digo, eu tenho mesmo de me ir embora. Falamos no outro dia, pode ser? Oh, Vitória, tenha calma, mas qual é a pressa? Tenho um compromisso e já estou atrasada, como lhe disse. Então vai onde? Mas agora é que eu estou a reparar. Está toda bonitinha. Peço desculpa, não quero parecer mal educada, mas não lhe devo satisfações. Não, claro que não. Peço desculpa. Eu acabei de dizer que tenho pensado muito assim. Agora fiquei com a sensação que vai sair contra o homem. É só isso. Vou jantar com a minha irmã. Melhor assim? Está melhor. Está melhor. Então, só mais uma coisinha. Queria lhe dizer que já me sinto muito melhor e que vou antecipar o meu regresso. Ah é? Para quando? É surpresa. Beijinho grande, Vitória.